Quintal dos Açores Quintal dos Açores Quintal dos Açores Quintal dos Açores Essa música é muito bom. É um dos jovens. É um dos jovens. É um dos jovens. Obrigado. 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 Eu vou me fazer aqui, eu vou me fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Ok, eu vou fazer aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu filho. Estava doente. É um sentimento que a gente não pode explicar. Esta foi a primeira vez que eu estive aqui e sou de Cristo. A primeira vez, não é? A primeira vez é. Este ano está muito, 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 muito por Márcia. É lindo. É lindo. Vão satisfeita para o Canadá? Eu vou satisfeita. Fez a sua promessa para os seus filhos? O meu filho estava doente. Esteve no hospital. Esteve quase morrendo. E eu fiz a promessa ao São de Cristo. Ele agora já está bom. Agora veio pagar a minha promessa. Ok. Muito obrigado. E uma boa viagem para trás. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Fernando, eu sou Presidente das Fechas São de Cristo de Brampton. E então soubevê cá ao nosso São de Cristo. Costumo vir sempre quase todos os anos. É sempre por um grande privilégio, uma grande honra de vir aqui às nossas festas aqui em São Miguel. Que aqui é que começou. Aqui é que foi a raiz das nossas festas de Santo Cristo. E agora temos as nossas também em Brampton. Com o grande poder do Senhor Santo Cristo, temos tido um grande sucesso na nossa cidade de Brampton. E com o grande apoio do nosso povo, da nossa comunidade, os nossos voluntários, os nossos padres da nossa igreja, da nossa paróquia, tem sido um grande sucesso. Viva o Senhor Santo Cristo dos milagres. E costuma cá vir? Costuma. Sim. A senhora nota alguma diferença pública? O que eu acho muito diferente é o amor do povo, olhando para as caras deles com muito contentos, com muita alegria de ver outra vez a nossa imagem cá fora, de roda desses passeios, de roda dessas ruas. E eu acho a grande alegria que está nas caras das pessoas. Mas a gente tem muitas promessas, a gente tem muitas promessas. Lá em Brampton também fazem promessas assim? Fizemos igual, mas não é em joelhos, não é como eles fazem cá. Mas a gente tem muitas promessas lá também. Ok, senhor. Muito obrigada. Então, o senhor, vamos falar nisso. Se for para sair, sai, se não for. O senhor estava a falar que ia construir as portas da cidade lá em Brampton. A gente está um planejando para isso. Talvez, se correr tudo bem, no ano 2023, vamos começar a construir. Agora estamos, agora, começando tudo com os governos, com a cidade, com os permitos, com a diocese de lá de Toronto, para permitir que dê essa grande construção. E vai ser feita na nossa paróquia, dentro do terreno da nossa paróquia, da nossa igreja. Muito obrigado. E continua a gozar. Obrigado. Viva o Senhor Santo Cristo. Viva o Senhor Santo Cristo. Obrigado. Viva o Senhor Santo Cristo. 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 Não, não sai riramente longe. P Obrigado.